Na manhã desta quarta-feira, 7 de junho, o prefeito de Feira de Santana, Cobé Martins, anunciou as atrações que irão se apresentar nos seus estejos juninos da cidade. E o Feira Cidade Forró vai ser danado de bom. A festa acontecerá nos dias 23 a 25 de junho, em Maria Quitério e Ticuara Sul, e nos distritos de Jaí, Balmildes e Bonfim de Feira, nos dias 30 a 1º de julho. E o distrito de Jaguara não ficou de fora, viu? Jaguara vai ter festa, nós vamos fazer uma festa até, uma festa que possa ser até o início de algo que precisa ser maior. Mas nesse momento o que a gente precisa ter é Jaguara voltando a ter uma participação muito mais forte, muito mais intensa no São João de Feira de Santana. Jaguara já está tudo programado, estamos aí alinhando só os detalhes das atrações, entra no nosso circuito oficial Jaguara. Tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao prefeito Cobé Martins, o secretário Jário Carneiro, um dos melhores secretários do governo Cobé Martins, surpreendeu a todos. É uma alegria muito grande que tudo isso o prefeito está fazendo em nome daquela comunidade. Calamança, Tagino Gordinho, Lucas Viana, Djalma Ferreira, Márcia Porto, Flávio José, Pablo, Xambinho do Acordeon, Menina Faceira, Ana Catarina, os clones e Geraldo Azevedo já estão confirmados. Mas o prefeito informou que semana que vem anunciará o restante das bandas e está feliz da vida com o período junino. Nós queremos convidar você, são cinco dias aqui em Feira de Santana, 23, 24 e 25 no São João, e aqui se comemora o São Pedro também. Então, São Pedro e Humidos nós vamos estar juntos. Além de Humidos, nós temos muitos distritos para poder convidar você a participar conosco desta festa bonita de São João e São Pedro. Além de ser um competente profissional à frente da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, o homem já mostrou que além de ótimo cantor, sabe dançar aquele forró. Venham, venham com a família, que está tudo lindo, tudo feito com muito carinho, para receber todos vocês. Bora! E olha tudo! Então vamos, Max! Mas a resenha em meio à coletiva foi o amendoim. Esse afrodisíaco deu o que falar. Você está comendo amendoim, que é algo também muito gostoso nesse período. O senhor quer? Não, obrigado. Está precisando não? Não, não, obrigado. Ó, TV Caldeirão no São João de Feira de Santana, o senhor não quer, né? Aqui, o amendoim já, comendo no centro, com a Ave Maria, é uma delícia. Não? O amendoim, vai, cai para dentro, porque é bom. Amendoim? É uma delícia. É, é terrível, é terrível. Salto? É a prodizia, pô. Como aí, como aí, vai? Essa TV, o bom dessa TV, sabe o que é? O bom dessa TV é que você fica à vontade, você come no ar, você faz à vontade. Então tome aqui, ó, o amendoim. O Jaguara está de braços abertos, São João, 23 e 24, Morrinhos, vai ter o São Pedro, dia 1º de julho, lá em Morrinhos. Eu quero convidar todos vocês, que se dirigam também até os Morrinhos. Bora. Ai, Maria, povo morto de fome, viu? A Mar tem um pouquinho de coisa ali. Bora, Alex, a matéria já acabou. A Mar tem um pouquinho de coisa ali.